Já voltamos à nossa conversa. Fazemos uma breve pausa para mostrar mais uma reportagem. Ora veja. Os santomenses na diáspora estão a destacar-se cada vez mais, resultado de uma boa integração nos países de acolhimento. Guter Narciso é músico e reside na Inglaterra há 10 anos. Atualmente, para além de dedicar-se à música, faz um programa na Rádio Ipsuís Community para a comunidade lusófona. Isto é a Hora de Conta, Ipsuís Community para a de 105.7. Meu nome é Guter Narciso. Todos os domingos estou aqui convosco. A partir das 10 até o meio-dia. Temos o prazer de ter aqui a equipa de nós por lá. Ipsuís acorda hoje com uma temperatura de 10 graus. Está bonito. Bonito também vai estar o nosso programa hoje com convidados em especial. Fica conosco. Isto é a Hora de Conta, Cachapaua. A oportunidade de fazer o programa de rádio surgiu por diretor da rádio, o Gary, o ex-diretor da rádio. Ele já não está cá. Foi meu colega na Universidade do Sufoque. Eu expliquei-lhe que eu fazia trabalho comunitário, fazia projetos sociais. E ele disse-me, por que não vens a rádio, Guter? Vinha só para um treino e acabei gostando da coisa. Fui treinado por eles. Fiz um curso intensivo de sete semanas. Depois dessas sete semanas fizemos um teste no estúdio 1. E o teste correu bem. E ele disse-me, olha, tu estás aprovado para começar a fazer o rádio show. Estamos nesse momento aí com o nosso ouvinte, que ouve-nos a Hora de Conta todos os domingos. Muito bom dia. Bom dia. Então, e tens ouvido o programa todos os domingos? Gostas das músicas que a gente faça? Gosto muito. Gosto muito das músicas destes outros cantores. Gosto também muito da música de Guter Narciso. Eu sinto muito bom. Eu, todos os domingos, verão a Hora de Conta. Se eu não vi algum domingo, fico triste. Agora vamos ouvir o diretor da rádio, o Nick Kubay. O diretor que abriu-nos a oportunidade para estar aqui em Pessoas Cominê-Tireira e fazer um programa em português. Ipswich Community Radio, ou, se você like, ICR for short. We are a community radio station. We were set up in 1989. We did various, like, one-month-long special broadcasts for the first few years of our existence. And then in 2007, we got a full-time FM licence, and we've been on air 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year ever since. What we do on the radio station, we offer opportunities for different people from the community to come and do radio programs. We have programs in a lot of different languages, including, of course, Portuguese. Basically, the way we look at things is, if you look at Ipswich, the Ipswich area is a very diverse, multicultural area. People from a lot of different backgrounds and nationalities come to live and work here. So, we try to reflect what is going on in the community on air. How do you hear from the radio station? I don't know how to explain what type of audience I have. I just know how to explain it. There are 10.000 people that listen to Hora de Ponta every Sunday. But it's not possible to identify if it's an English public, because I also speak a bit of English during the program, or if it's a Portuguese 100% that listens to our radio. It's difficult to identify, because we have a online system, where people can listen to the radio from anywhere in the world. The radio is local, but there are people who listen to the radio in London, or in Manchester, or outside of this place. Guter Narciso is just one of many examples of immigrants that are integrated into countries where they reside.